Prova de desenvolvedor cobra que você saiba desenvolvimento de aplicações, que você saiba linguagens de programação? Não, ela não cobra isso. Ela te dá uma visão muito mais com a visão do cara de desenvolvimento, que é uma visão muito mais voltada para banco de dados, para banco de dados relacionais e não relacionais, por exemplo, DynamoDB, RDS. Ela olha muito funções lâmbidas, que são a parte de servilas, olha, a parte de micro serviços e por aí vai.